Olá, aqui é o André Luiz do Vendat Software e se você trabalha na área comercial de uma empresa de TI, está cansado de só depender das indicações, trabalha sozinho, fazendo todo o processo comercial, quer aprimorar suas técnicas de escrever um e-mail de prospecção, fazer uma abordagem por telefone ou até mesmo entender exatamente como usar as redes sociais para fazer uma boa abordagem, eu quero convidar você para participar do intensivo Vendat Software que vai começar amanhã às 20h30. Eu vou falar sobre algumas prospecções que eu venho fazendo e inclusive técnicas que eu venho utilizando junto com os meus clientes que está dando certo. Eu também amanhã vou responder as principais perguntas que as pessoas me fizeram no último mês. Na quarta-feira eu fiz uma entrevista com um empresário dono de um restaurante e ele vai falar para nós nessa entrevista que já foi gravada como ele escolheu o software que ele usa atualmente no restaurante e quais foram os critérios que ele utilizou para decidir qual é o parceiro do software dele. É muito importante essa entrevista porque a gente tem que entender o comportamento de compra, o que eu sempre venho falando aqui através dos meus vídeos. Na quinta-feira eu vou mostrar como você pode montar um plano de ação para você conseguir atingir todos os seus resultados e alavancar os seus negócios, mesmo que você faça todo o processo de venda sozinho. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para uma página onde você pode se inscrever e ser notificado a cada vez que eu entrar no ar. Um grande abraço e até breve!